Você já pediu comida pelo iFood? Deu tudo certo com a sua entrega? Seu pedido veio do jeito que você imaginava? É isso que nós vamos descobrir nesse vídeo, galera. Nós vamos fazer um pedido de iFood, ó. Tô com o aplicativo aberto aqui. Então vai ser a nossa primeira experiência comendo pelo iFood aqui em Curitiba. Fica até o final do vídeo que vocês vão ver como que vai chegar a nossa pizza e qual a nota que a gente vai dar pra ela. E vamos avaliar, ver como que veio. Se a opção que a gente fez foi legal, se tava de acordo com a foto do anúncio, se veio numa temperatura legal, como que foi a entrega. E sinceramente, galera, a gente nunca pediu iFood e eu sempre vejo muitas reclamações na internet de galera falando que a comida não chegou do jeito que ele esperava, ficou bagunçada, ou chegou fria, ou chegou trocada. Enfim, a gente sempre prefere ir nos lugares e comer direto no lugar. Mas hoje, sinceramente, por mais que a gente tá num rolezão muito massa, eu tô muito cansado e as crianças também, a mamãe também, eu acho que a pegada vai ser arriscar. E aí ela deu ok aqui, que ela tá filmando, a mamãe é a nossa filmmaker e eu vou arriscar e vou pedir alguma coisa pra gente comer aqui. E daqui a pouco eu volto com vocês, pra mostrar o que eu pedi, depois em quanto tempo vai chegar e como que vai chegar, galera. Então, galera, instalei o iFood aqui no meu celular, vamos clicar nele, ele já entra na primeira tela aqui. Eu já fiz um pré-cadastro, tá? Que tinha um cadastrinho pra você criar um perfil e tal, colocar seus dados de pagamento, que fica aqui embaixo, né? E consegui colocar o endereço aqui do hotel que a gente tá. Então, acho que o que a gente vai pedir? Vamos em pizza, né? Nós estamos pensando em comer uma pizza, galera. Aí eu achei legal aqui, ó, tem várias opções aí, né? Então você tem a opção de... Eu achei que era só comida que dava pra pedir, mas não, dá pra pedir até coisa de farmácia, só bebida, itens de shopping, mercado. Então tem bastante coisa, eu achei legal. Por exemplo, se eu quero comer só pizza, então eu venho aqui em pizza, aí vai me dar todas as pizzarias que estão na... E ela me dá a distância, ó. 1,7 quilômetros, ó, de 29 a 39 minutos, com esse grátis aqui é entrega, tá? Não é a pizza que é grátis não, viu, pessoal? Tem que pagar. Mas a grátis é entrega. Você pode ver que vai ter alguns aqui que vai... Não é grátis a entrega e vai cobrar... Olha lá, que nem esse aqui, ó. Ciclone Pizzaria Fast Food. Ele cobra R$8,00 na entrega. O outro cobra R$7,00, outros são grátis. Então tem uma grande variedade aqui só de pizzaria, galera. Olha isso. Olha isso, galera. Tem muita coisa. Eu achei que tinha acabado. Não acabou. Olha isso, galera. Tem muita pizzaria realmente no iFood. Lembrando que a gente tá em uma capital, né? Lembrando que a gente tá em Curitiba, né? Então, assim... Curitiba é capital. Curitiba é capital do Paraná. Então, dentro das opções que eu já percebi aqui que tem as estrelas, eu acredito que vai de 0 a 5 estrelas, tá? Então, tem as notas, né? 4,8, 4,8, 4,9. Então, se baseie também pelas estrelas, ó. Essa aqui também tá com avaliação legal, ó. É 15 a 25 minutos. Olha que massa. Tá apenas 200 metros da gente. Tá 0,2 quilômetros. 200 metros. Eu acho que... Vamos nela, porque ela é a mais rápida de todas aqui. Vamos lá. Entrega grátis também. Galera, então, a gente tá aqui, ó. A gente entrou nessa trigo-pizzaria, tá? Tem... Tô circulando pelas opções aqui, ó. Tem pizza big. R$65,00. Três sabores. Dois sabores. R$59,00. Pizza grande de um sabor também. Pizza big de um sabor, meio assim. Eu acho que nós vamos, né, de... Dois sabores? O que você acha? A mamãe tá ali agora comendo uma banana. Eu também. Né? Eu também. Vocês também? Os dois aqui também tão mandando uma banana pra dentro, enquanto a pizza não chega. E... É isso, galera, ó. Vamos tentar fazer um pedido aqui. Ver como que... Como que é esse trem aqui. Tem uma pizza grande. Frango com cream cheese. Tá bonita a pizza, né? Vamos ver. Olha isso. Que legal. É bastante frango, né? Primeiro tem que escolher aqui. Uma big de dois sabores. Aí, beleza. Tem essa aqui que é estrogonofe inverse de carne. É a pizza mais vendida. Molho de tomate, estrogonofe de carne, requeijão, batata palha, queijo mussarela. Você não vai se arrepender. Vamos ver a cara dessa. Não quero essa, não. Uma explosão de queijo. Acho que não vai dar certo. Eu não quero muito essa, não. Bom. Essa aqui não erra. Essa aqui de calabresa. Ó. Essa aqui não erra. Né? Calabresa, galera. Tá bonita a calabresa. Vai ter queijo. Se vir bastante calabresa assim. Tem queijo. Molho de tomate, mussarela, calabresa fatiada. Então, acho que metadinha dela. Tem mais um sabor. Acho que essa tá legal, porque ela vem bastante frango. Tem só uns fiapos de queijo. Fica fácil da gente tirar o queijo. Eu apertei na frango com requeijão sem querer. Não sei usar isso aqui, galera. Então, é a primeira vez. Então, só revisando. Calabresa. E frango com cream cheese. Então, adicionar. Beleza. Acho que já foi. Então, entrega grátis. Entrega grátis. 68 reais. A gente faz versacola. Então, beleza. A gente não vai pedir nada mais, né? Não. Então, pediremos, então, continuar. Então, tá aqui a entrega. Opção de entrega, né? Padrão. Só tem uma opção de entrega. 15 a 25 minutos. A gente continua. Resumo. Pagamento. Já tá aqui na forma de crédito. Mas tem uma forma de trocar aqui. Dá pra escolher várias formas, ó. Tem. Ou Pix. Você paga pelo aplicativo. Ou Pix. Ou você paga na entrega. Eu vou pagar na entrega, porque eu nunca paguei no aplicativo. Então, eu vou pagar na entrega. Meu cartão é Visa. Então, é isso. Tá aqui. Visa. Taxa, 68 reais. Taxa de entrega grátis. E... Beleza. Vamos lá. Fazer pedido. Pum. Revisando os itens. Localizando seu endereço. Confirmando seu pagamento. O pagamento não confirmou que vai pagar na entrega. Ele apagou. Agora foi pro... Aqui veio ofertas. Eu não quero ofertas. Olha que legal, galera. Dá pra acompanhar o pedido, ó. Ah, eu quero acompanhar. Está sendo preparado. Previsão de entrega. 8h39 até 8h49. Esse daqui tem que deixar assim? Até 8h49. Agora é 8h24. 20 minutinhos já tá por aí. Nosso querido pedido. Então a gente pediu uma pizza grande. Meia calabresa e meia frango com cream cheese, pessoal. Vocês viram as fotos. Eu mostrei as fotos pra vocês. Vamos ver se é... Primeiro. Os itens que nós vamos avaliar. Se a pizza tá igual a foto. Como que vai ser a condição da entrega. Se a embalagem vai ser adequada ou não. Se a pizza vai estar legal. Inteira. Tá? A gente não tem experiência boa com entrega também. A gente teve algumas entregas na nossa cidade. Que não tivemos boas experiências com entrega, pessoal. Já tipo assim. Já chegou. Mas aí não foi culpa do entregador. É o estabelecimento. A embalagem não era adequada. O negócio veio revirado. Virou um Huawei. Foi uma péssima experiência. Por isso que a gente sempre come nos lugares. Então vai ser a nossa primeira experiência. Comendo pelo iFood. Aqui em Curitiba. Curitiba. Essa trigo pizzaria. Ela foi... Pelo que a gente viu aqui por cima. Foi a das mais bem avaliadas aqui de Curitiba. Então ela tá com nota 4.9. Vamos tentar. E ver se a gente vai dar nota 5 pra eles ou não. De várias avaliações. Eu só vi acho que duas ou três ali. Que estavam falando mal da pizza. Uns falavam que a pizza veio gelada. O outro falou que a massa era muito e fina e sem tempero. Parecia pizza de mercado. E a outra falou que quase não tinha recheio. A pizza tava praticamente um lixo. Tá? Três avaliações ruins. O resto só parece um top. Tanto que ela é 4.9 de 5. Então vamos ver se a gente dá 5 pra eles também. E ajudar a subir essa nota dessa pizzaria. E tirar ela desse status de 4.9. Se você quer ver como é que a pizza vai chegar. Eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco ela rapidão. Ela tá aqui. Já tá aqui ó. No status do nosso aplicativo. Tá falando que daqui a pouquinho chega. Fica até o final do vídeo. Que vocês vão ver como que vai chegar a nossa pizza. E qual a nota que a gente vai dar pra ela? Galera, chegou o pedido. Pedido da nossa pizza. Calma, calma, calma. Calma que eu tô com uma taça aqui. Com o amor de Deus. Chegou o nosso pedido. Vamos ver como que é. Os pontos. Os pontos. Pera aí. E aí aproveitei. Gostei desse negócio de iFood. Pedi um vinho. E aí o hotel não prestou uma taça. Ainda abriu o vinho pra gente. Olha lá. Não trouxe saca-rolha, nada. Mais uma vez. Primeiro ponto aqui. Vai pro hotel. E prestou o saca-rolha e uma taça. Vamos lá. Vamos lá. Saúde. O que, Vitória? O que, Vitória? Vamos abrir? Posso abrir, gente? Toma aí. Vamos lá. Vamos filmar, gente. Tô filmando. Posso abrir? Deixa o hotel, Vitória, abrir. Vamos lá. Então, lembrando aqui, ó. Nossa pizza é uma big. O tamanho... Grande. Cadre. O tamanho, pelo menos na embalagem tá legal. Na embalagem tá legal. Tá quentinha. Eu já vi. A embalagem chegou bem. A pizza chegou super bem. A entrega foi ótima, tá? Vamos ver aqui dentro agora. Três, dois, um. Nossa senhora. Que linda. Mas o que aconteceu aqui? Aconteceu algum cavuco aqui no queijo. Mas tá tudo bem. Mas ela chegou inteira, né? Ela chegou inteira. Ela tá legal. Ela tem uma parte sem queijo, uma parte com queijo. Esse aqui é esse aqui. Bem grande. Que? E galera... Não vem cortar? Ó. A gente já trouxe foca. Gente, só tem um ponto aqui. Eu acho que assim, de sabor. Vamos ver. Vai tá top. A temperatura dela é ótima. A massa, ó. Finíssima. Olha isso. A massa é fininha. Vamos experimentar a massa. Fininha, crocante. E eu dou pra pegar um pouco, do amor. Deixa eu experimentar. Deu pra pegar um pouco do molho. O molho tá gostoso. Tá bom? Bom demais. Vamos ver. Então, vou dar nota 5. Nota 5, Thelma? 5. 5. Galera, vamos comer aqui ainda. Mas só de olhar. Eu vou dar nota 4.9. Por quê? A pizza não veio cortada. Todas as pizzas... Mandei comer assim, modo índia. Ela vem cortada. E essa não veio. Mas... Mas, 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 mas... A bag tá aqui no chão. Lá no... Aqui no hotel. Tá aqui no chão, a bag. Eles até fornecem talher. Mas eu já vim com a mão cheia. Não deu pra pegar. Mas a gente tem um garfo e faca que a gente sai de casa e a gente nunca sai de mãos abanando. A pizza só não veio cortada. Mas, depois de muito tempo, uma faquinha e um garfo resolveu a vida aqui. Vamos experimentar agora. Vale bem. Ó. A massinha super fina. Hum. Recheio ok. Massa fina. E acho que dá pra mostrar aqui. Que o molho de tomate, ó. Não é aquele molho... Não vem muito molho, tá? Mas ela... Parece molho de tomate. Não é aquele molho industrializado. Mas que bem artesanal. Tirando a parte que não veio cortada. Nota 5 pra pizza. Lembrando que a nota vai de 0 a 5, tá, galera? Então a minha nota é 5. A nota da Vitória vai ser qual nota? Dez. Nossa, a Vitória gostou. Deu nota 10. Theo, 0 a 5, Theo. Vinte. Meu Deus. Agora é a vez da mamãe. E aí, molho? Hum. Muito bom. Gostei bastante. Já fica a questão da massa fina. Recheio bem servido. Só que a questão de não vir cortada. Mais qualidade. Hum, muito bom. 4.9. Tá tranquilo, né? Uhum. 4.9. Eu acho que valeu a pena demais. Muito bom isso. É muito bom. Já é a segunda. Theo já tá no segundo pedaço. Nossa, fica, tá? Galera, então é isso. 4.9 pra nossa pizza. Veio numa temperatura extremamente boa de comer. A entrega foi ótima. A embalagem também muito boa. Protegeu super bem. A imagem da foto com a pizza também valeu. 100% assim. Tava bem fiel. Então, só não vai receber 5 estrelas porque ela não veio cortada. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Esse foi um vídeo de comida comendo pela primeira vez iFood na cidade de Curitiba. E deu muito certo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Até os próximos vídeos e... Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Fui. Hum. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti